Polícia prendeu o acusado de ter executado um casal de idosos na zona rural da cidade de Vera após cobrar uma dívida. As vítimas foram assassinadas a golpes de faca, tiros e em seguida os corpos foram jogados no rio que corta o município. O acusado é foradido da justiça do Rio Grande do Sul. É o que mostra o repórter Júlio Tabele. Veja aí. Valdomir Vargas, 33 anos, foi levado à delegacia de Vera para prestar depoimento. Ele é acusado de matar um casal de idosos no assentamento Alto Celeste, a cerca de 50 quilômetros do centro. As vítimas foram mortas nesta casa, uma mulher de 53 anos e um homem de 71. Na parede, marcas de sangue e de uma possível luta corporal. Segundo o delegado que conduz as investigações, o acusado era vizinho das vítimas. Ele teria matado o homem a tiro e a mulher a facadas e depois jogado os corpos no rio. A gente aí ressalta que a mulher tinha várias lesões de defesa na mão, o que leva a crer que ela lutou com suspeitos aí para evitar a morte, mas não conseguiu e veio a óbito. O casal teria emprestado um dinheiro para um dos vizinhos do assentamento e estaria tendo uma discussão para o pagamento da dívida. O vizinho não estava querendo pagar a dívida. A dívida era de dois mil reais. Este vizinho teria pago mil reais e estaria brigando para não pagar o restante da quantia. Diante dessas informações, a Polícia Civil de Vera iniciou as investigações no sentido de verificar a possibilidade da participação do cometimento do crime por esse suspeito. O crime teria acontecido na terça-feira à noite, na semana passada, e as vítimas foram encontradas no final de semana, boiando na água. Todas as diligências foram em torno desse suspeito. Com o nome dele, de posse do nome dele e doitivo de várias testemunhas, nós fizemos uma consulta, verificamos que ele já tinha passagem no estado do Rio Grande do Sul, ele já tinha sido condenado pelo mesmo crime, que é o crime de latrocínio. Ele foi condenado a 21 anos lá de reclusão em regime fechado e fugiu do local e veio aqui para o assentamento. Ao prestar depoimento, o acusado negou tudo. Bom, eu não tenho mais nada a dizer. O que você acha que deveria acontecer com a pessoa que cometeu esse crime? É, eu sei que é um assassinato barbo, mas eu não devo sair, é só suspeito, só por causa de outra bronca que eu tinha lá. Você falou que você deu para mim? Não, não é por isso, eu tenho outra história para contar. Você era vizinho deles, eles eram bons vizinhos? Eram bons vizinhos, é. Você gostava deles? É, eu gostava deles mesmo. Frequentava a casa deles? Deu de desenquanto só. E esse crime lá do Rio Grande do Sul, amigo? Esse é de outro crime que é do meu irmão também, quando era menor. Mas é você que responde? Era eu que respondi porque ele era menor. Você assumiu a bronca? Aí eu assumi a bronca. E você é foragido? Sou foragido. Por isso mesmo que eles estão me suspeitando dessa morte aí. E você ia se entregar para a polícia? Eu ia me entregar. Eu ia me entregar, nem que eu confessasse essa morte aí, para eu não ser suspeito disso aí. Mas você... E os indícios? Usar sua roupa, manchas de sangue, possivelmente? Não, essas eu tenho certeza que não é prova de sangue e pode investigar até o fim. Não foi você? Não fui eu, tenho certeza que não. Você vai provar isso? Vou provar. Você não viu um tiro lá na hora do crime? Não. Estava em casa? Estava em casa. 50 metros de onde ocorreu? Sim. Não ouviu o tiro? É que lá é de costume, caçadores, caçar por lá, é por isso aí. Ele está negando, o suspeito nega o crime, né? Contudo, a esposa dele afirmou que na noite dos fatos ele realmente chegou em casa apenas de cueca e abraçou ela e falou para não comentar o que ele teria feito com as vítimas. Ele está negando. Nós estamos ainda ouvindo as demais testemunhas para verificar se seria um crime aí de homicídio, duplo homicídio, motivado pela dívida ou seria um latrocínio. Uma faca e peças de roupas foram apreendidas e poderão servir de provas nas investigações. Com imagens de Eleandro Moreira, Júlio Tabini de Vera, para o Cadeia Neles.